Quer uma banana pra mim, hein? Fazendo um café aí, por favor. Obrigada. Escuta, filhinho, como é que você está na aula? Ah, eu tô com ele, graças ao meu paizinho. Graças a ele? Por que é você? Depois eu te encontro. Tá bom, vai, tá, vai. É, café delicioso. Quer mais um pouquinho de leite? Quero. É, mas a gente já durou hoje, hein? Tá quente hoje, hein? Hoje vai fazer o salvia rachado. É verdade, tá bem quente. E tem que trabalhar o dia inteiro, né? Já vai? Já. Então vai, juízo, hein? Tá bom? Manda um abraço pra Paulinha lá, viu? Tá bom. Tchau. 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 Tá bom. Cuidado, hein? Qualquer coisa, liga aqui em casa, viu? Tchau. 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 E você? Uma expectativa, ele, né? É. Só... E trabalhar também. Pronto. Isso vocês terminam o café de você, que eu tô atrasado. Tá bom. Ô, velho. Vem descolar aquela graninha pra nós no final de semana. Na volta a gente conversa. Obrigado. Ah, não. Vai rolar, não. Ele libera, sim. A gente foi. É. Ó, só que vocês... Eu não queria que vocês fossem amarrados, que eu preciso ter uma conversa muito séria com você. Eita, pegando. O que que tu fez, hein? Fiz nada com você. Muito melhor. Sempre quer as costas largas mesmo um dia, né? É. É. Depois a gente conversa. Filha plantando mesmo. E tem que palopar também, né? Tá bom. A gente vai. Vamos ver o que tá acontecendo. Vamos resolver isso. Tá bom. O quanto antes, não? Tá sério, hein? Sabe o que é, filhos? Tem uma coisa muito, assim, sabe? Muito séria a falar com vocês. Eu não sei se vocês notaram, mas eu e seu pai, olha, tá péssimo nosso relacionamento. Tanto que ele foi trabalhar e nem me deu um beijo. Eu reparei mesmo. É, então. E eu tô, assim, muito carente, sabe? Tá, tá, tá complicado. Tá complicada a coisa. E vocês não deixam algum outro homem. Então, quer dizer, eu fico carente, né? Necessitada. E não sei o que que pode, como pode ser resolvido isso. Porque você, uma vez, eu estava tomando banho e eu percebi que você ficou me olhando, assim, de uma maneira diferente. Afinal de contas, né? Eu não sou de se jogar fora. Fala sério. Com certeza. É, mãe. Eu nunca tinha reparado tanto assim, mas pelo que eu tô vendo aqui... Pois é, então. Quem sabe a solução não tá em casa, né? É, mas foi nisso que eu pensei, né? Fica tudo em família. Quem sabe, né? A gente pode resolver isso hoje. O que que vocês acham? Eu concordo. Então, a gente fica meio assim porque é feio, né? Mas, acho que ela tá certa, né? Pois é, então. Já que vocês não me deixam arrumar outra pessoa, né? Então, vamos resolver isso agora, que a coisa tá complicada.